Eu entendo que os seres humanos são sociais. Desde pequeno a gente encosta nas outras pessoas, os bebês tocam os outros, os bebês gostam de outros bebês. Originalmente, a gente tem um desejo por contato e por afeto. Só que no meio do caminho muitas coisas acontecem. A gente vê os nossos desejos, as nossas expectativas frustradas e isso acaba afetando diretamente a maneira com que a gente se relaciona com as outras pessoas. E exatamente porque a gente perde um pouco a nossa capacidade natural de se expressar e de captar a outra pessoa inteiramente é que os ruídos da comunicação começam a surgir. E a comunicação talvez seja o meio mais evidente com o qual a gente se relaciona com as outras pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí